Oi pessoal! Que bom que vocês já estão por aí! Mas e eu? Será que você adivinha onde é que eu tô? Sabe por que eu tô flutuando desse jeito? Usando minha poderosa imaginação, eu vim parar no espaço sideral! Uhul! Mas além de usar a imaginação, tem outro jeito de ir pro espaço. E é disso que nós vamos falar hoje! A gente vai construir uma incrível nave espacial! E pra isso nós vamos precisar de uma garrafa de iogurte Vigor. Dois potes de iogurte Mix Vigor. Dois potes de bebida de frutas Vigor. Um potinho de leite fermentado Vigor. Um vigorzinho morango. E a gente também vai precisar... De uma lapiseira. Uma tesoura. Pincel. Marcadores permanentes. E tinta cinza. E antes de começar, é sempre bom lembrar que a gente precisa lavar e secar todas as embalagens que vamos utilizar. Depois que tiver tudo sequinho e limpinho, podemos colocar a mão na massa. Vamos pro primeiro passo? A primeira coisa a fazer é encaixar uma embalagem dessa aqui, nessa garrafa aqui. A gente vai fazer um furo nessa garrafa e encaixar o copinho. Eu vou te ensinar um jeito bem fácil. Primeiro, a gente faz um furo com a lapiseira, desse jeito. E depois, com a tesoura, é só recortar com uma espécie de X. Pronto. Agora é só empurrar essas abas pra dentro, pra gente poder encaixar o copo. Vamos ver se ele cabe? Olha só! Ficou perfeito! Essa aqui vai ser a cabine do piloto. E como eu quero que ela fique bem fixa, eu vou colar com cola quente. Legal! Agora, eu vou usar esse outro copo aqui, pra fazer o bico da nave. E eu vou usar cola quente de novo. Agora é só encaixar, assim. Perfeito! Olha só que beleza! Já temos o corpo da nossa nave. Vamos pro próximo passo? A gente vai pintar o corpo da nossa nave de cinza. E eu vou te dar uma dica interessante, se você não tiver tinta cinza aí na sua casa. É só misturar um pouco de branco com um pouco de preto. Quer ver só? Só um pouquinho mesmo de preto. Não precisa ser muito. E o cinza já vai começar a aparecer. Você quer ver? Beleza! Já temos cinza! Então agora é só começar a pintar a nossa nave. Vamos lá? Depois de pintar a nave inteira e deixar secar, olha só. Você vai ficar com algo parecido com isso aqui. Não tá muito bonito não. Agora a gente vai deixar o máximo. Olha só! Vamos dar mais uma camada de tinta cinza. E aí sim, a nossa nave vai ficar linda! E depois que a tinta secou, olha só que beleza! A pintura da nossa nave ficou dez, hein? Agora a gente já pode ir pro próximo passo. Eu vou fazer as asas da nossa nave. E pra isso, eu vou utilizar duas embalagens de bebida de frutas de vigor. Olha só! Eu recortei a parte de cima da caixa. Tirei todo o conteúdo, lavei e deixei secar. E agora eu vou desmontar essa caixinha e virar ela ao contrário. Porque quando eu faço isso, olha só o que acontece. Uau! Um prateado perfeito pra fazer asa de nave. Dá uma olhada como é que eu vou montar isso ao contrário. É só colocar a embalagem assim. E dobrar ela ao contrário, por cima dos seus três dedos. Assim. Então é só colar com cola quente. Perfeito! Agora a gente vai fechar esse lado aqui. Eu vou fazer quatro cortezinhos. E uma dobradura desse jeito. Pra fechar do mesmo jeito que a gente fecha um presente. E então colar com cola quente. Ótimo! É, não tá parecendo ainda uma asa. Então a gente vai recortar pra isso acontecer. É só dar uma achatadinha aqui na frente. E então fazer um recorte mais ou menos assim. E então é só colar essa abertura com cola quente. E olha só que beleza! Já temos uma asa super incrementada pra nossa nave. E aí é só fazer o mesmo processo pra conseguir outra asa. Legal, né? E sabe esse pedaço aqui que sobrou? Do recorte da asa? Não joga ali fora não. Porque nós vamos fazer o leme. Pra isso, é só recortar uma espécie de triângulo. Mais ou menos assim, ó. Tirando essa pontinha aqui de cima. E fazendo essa parte meio arredondada. E aí, é só a gente fazer o seguinte. Um corte aqui no meio. E dobrar. Desse jeito. E desse jeito aqui. Aí a gente monta o leme de novo. E dá uma olhada. Essa partezinha aqui é perfeita pra gente colar o leme no corpo da nave. Legal! Agora chegou a hora de montar todas essas peças. As asas e o leme no corpo da nossa nave. Vamos lá? Eu vou passar um pouco de cola aqui nas dobrinhas que a gente fez e colar o leme. Bem aqui. Ficou maneiro, hein? Agora, as asas. Eu quero que elas fiquem bem assim. Então é só passar um pouco de cola aqui e aqui. Hum, tá ficando lindo, hein? Uau! Agora já tá parecendo uma nave mesmo. Já dá até pra brincar. Mas olha, dá pra incrementar ainda mais. Vamos usar os marcadores permanentes pra fazer uns detalhes super legais. Uma coisa legal de fazer é uns pontinhos pretos com marcador permanente pra aparecerem parafusos. Mais uns parafusos aqui na frente. E mais alguns aqui na asa. E você pode fazer padrões e listras pra incrementar a sua nave. Eu vou fazer essas linhas aqui, ó. Acompanhando esse suco na garrafa mesmo. Hum, e agora eu acho que vou fazer um desenho nas asas. Acho que vou fazer um planeta. Uau! Ficou legal esse planeta, hein? Agora outra asa. Já sei. Acho que vou dar um nome pra minha nave e escrever aqui. Como que ela poderia chamar? Já sei! MI 2016. Nome bonito pra uma nave, hein? Uau! Gente, essa nave ficou simplesmente sensacional. Dá uma olhada nos outros detalhes que eu fiz. Eu escrevi o nome dela aqui no bico. Fiz uns detalhes de vermelho. Aqui na asa também. Ó, eu desenhei até um planetinha. Ficou lindo, não é? E pra terminar, só falta colocar o nosso astronauta dentro da nave. E pra isso, eu vou utilizar um potinho de vigorzinho pra regular a altura. Ele vai funcionar como a cadeira da nave. Então é só encaixar aqui dentro do copinho. E pra terminar, fechar a cabine com essa tampinha transparente. Tcharam! Quem diria que garrafinhas e potinhos de plástico se transformariam num brinquedo tão legal, hein? Muito bacana! Nosso pequeno astronauta já está preparado para desbravar as mais longínquas galáxias! Tchau, pessoal! Eu te encontro no próximo episódio da Fábrica de Ideias Vigor. Tchau, tchau!